E aí, pessoal! Beleza? Mais uma vez jogabilidade Snowbreak! Hum... Tava assim de minhas saudades... O bom é que eu consegui pegar, né? Ela é na versão especial, né? Deixa eu mostrar aqui... Events... Cadê? 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 Acho que era esse aqui... Cadê, bosta? Acho que é esse aqui... Isso! Não, não é esse aqui... É isso aqui... Obo! Cadê? Porcaria! Eu esqueci esse aqui... Ah! Já sei, já sei! Achei! É eco! Então... Essa versão... Especial... Da Life eu ganhei... E eu ganhei também... Essa versão especial... Da Fanny! Da Fanny! Então eu ganhei essas duas! Então, cara... Muito bom! Muito bom! Eu tenho 10 desse! Vou tentar pegar essa arma do coiso... Então vamos gastar 10 Ecos... Ah! Não ganhei bosta! Ah! Não ganhei bosta! Cocôzinho! Só... Só... Só ganhei cocôzinho! Ehhh... 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 Pelo menos uma arma no lilás Ah, que bom Whatever Vamos ver se dá pra colocar Uma arma boa Para a minha Isso, minha fene Minha fene amada Vou trocar de arma Isso, me tranca Me tranca nível 1 Lilás É uma QPS 30 Vou botar essa arma nela Oxe Belezinha Oxe Pronto Ah, não dá pra Opa, mais Whatever Coloquei uma arma boa Ela merece Ela merece Tudo de melhor Fende como me tranca Neuronics Neuronics Ok, agora vamos pra base Alguém quer falar comigo Quem quer falar comigo Você quer falar comigo O que você está esperando? Não sei O que você quer falar comigo? O que? O que? O que você está esperando? O que você está esperando? O que você está esperando? Isso mesmo É pela hora O que você está esperando? O que você está esperando? Não entendi boi a fazer nenhuma, but. Vamos ver o que tem o pro... Oh, vou ganhar mais stamina. Vou dar uma massagem na Yao. Vou dar uma massagem na Yao. É? É? Eu queria ver o que é esse C aqui, é para dar tapinha? É esse suquinho, esse aqui é massa de palmas e esse aqui é o que? É tapinha? O que é isso? Apenas o que é isso? Apenas o que é isso? Se você for a mão, você não pode desistir. Sim... Hã... 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 Agora só pôs mesmo, né? oi é só fazer um com a life e eu vou vou dar uma vazada oi é só fazer um com a life e eu vou dar um com a life e eu vou dar um com a life doi é um com a life need for a life e eu vim eặt com gosté eb Obrigado. Você tem que ser軽ado. Eu ganhei um item aqui. Vamos ver se eu... Hoje tem? Hoje tem pecinhas do quebra-cabeça. Tem três aqui. Um. Dois. Não, bosta. Ou achei? Segunda andar. Um. Dois. Três. Aqui só tem um. Peguei tudo, ó. Vamos ver se alguém quer trocar as peças comigo. Esse aqui eu tenho... Vou trocar esse aqui. Ninguém quer esse aqui? Já eu te dou um desse aqui. Tchau. 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 Vou dar só mais um. Yeah! Entendeu? Por hoje, então vamos dar uma saída. 16 cara, será que hoje eu consigo upar o level? ó, acho que dá, cara se eu gastar tudo ó, vou gastar todos os 8 operational 1, 2, 3, 200 ó, falta pouco, falta pouco ae, level 70, cara é véio o 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 e aí é e agora eu posso upar as minhas personagens é mas agora o problema vai ser como é que eu vou juntar prata Ó, operative. Ó, consigo até... Ó, ó. Ó, ó. Ó, ó. Ó. Ó, ó. Ó, ó. Ó, ó. Ó, ó. Ó, ó. Ó. E aí E aí E aí Cara, não dá dinheiro, bosta. Eu troquei a minha trancada, ó. Eu troquei a minha trancada, ó. É, agora o problema é que eu tenho... Agora eu consigo pular pra level 80. Mas eu não tenho prata, bosta. Ah, mano. Eu tenho que terminar. Eu acho que terminou. Eu acho que terminou. O que tem que fazer, bosta? Tudo isso? Tem que terminar. Não é ruim, mas não me deixe mais ouvir isso. Se a gente se recupera, você tem que ter uma explicação. O que é que está nos inimigos? Vamos lá. 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 Maravilha. 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 Vamos lá. 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 Onde está ele? O que eu devo fazer? Eu vou matar esses dois? O inimigo está debaixo. Fique firme. Teste meu dedo. A maravilhosa sound. Objetivo complete. Fique alerta. Teste meu dedo. O que você quer dizer? Como umalla tenda com amor? Você diz o que? Eu tenho certeza. Então já tem muito tempo. Eu estou tecido já, né? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 não personalize fanny abbas finalizei suco all right all right o 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